Beleza galera, pessoas, pessoal, gente, cachorro, papagaio, gato, 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 periquito, pirarucu, pirarucu, aqui é o Atleta de Jogos do canal Desenterrando os Jogos E hoje irei trazer um vídeo um pouco diferente aqui pro canal, não irei falar de um jogo em específico, mas sim do ano de 2001 O que Sam trouxe pra gente de novidade no mundo dos jogos Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative seu like pra você não perder mais vídeos como esse Mano, sabe pra quantas pessoas o Youtube manda esse vídeo? Nenhuma Então sempre fiquem de olho no canal aí pra você não perder mais vídeos como esse, beleza? Mas dito isso, vamos começar Bom, o ano de 2001 começou quente com a briga entre o Playstation 2 e o Dreamcast Ambos foram lançados antes do ano que vos falo, então ambos já tinham a base de consoles vendidos Porém, a SEGA só tava conseguindo segurar as pontas somente porque estava barateando o Dreamcast ao máximo Chegando a vender o console por incríveis 50 dólares no estágio final da vida do videogame E inclusive esgotando seus recursos para lançar jogos e periféricos para o medo Em janeiro de 2001, a SEGA lança um de seus melhores jogos, Phantasy Star Online Que estreava um dos maiores avanços dos games para a época, o SEGA NET Bom, mas não foi só de SEGA que vivemos nesse momento Empresas como o Ubisoft, Nintendo e a Capcom também tiveram lançamentos em janeiro de 2001 Como por exemplo, Rayman 2 que foi lançado para o Dreamcast, Playstation 1, Playstation 2, Nintendo 64 e PC O Mega Man X5 que foi lançado para o Playstation 1 e PC E a Nintendo veio com o Mario Tennis para o Nintendo 64 e o Game Boy Color Bom, esse ano não teve um Game of the Year ou jogo do ano, pois essa premiação iniciou-se somente em 2003 Porém, ainda existia outro tipo de premiação nessa época Que elegeu o GTA 3, o Halo Combat Evolved e o Final Fantasy X como um dos melhores jogos do ano E bom, no mês de fevereiro tivemos poucos lançamentos Os destaques foram para o Paper Mario Legend of Zelda Oracle of Seasons Porém, é em março que tivemos o primeiro grande lançamento do ano A Nintendo, após o sucesso do Game Boy Color, lançou o Game Boy Advance no Japão Esse console foi um dos maiores sucessos da Nintendo Vendendo ao todo 80 milhões de unidades Vincando de uma vez por todas que a Nintendo é a maior empresa nesse quesito de portáteis Como você pode desabilizar a Nintendo 64owego E aí É E aí 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 Mas a Nintendo não traria somente essa novidade para o mundo dos jogos nesse ano O Gaming Club estava batendo a porta para ser lançado E, enquanto mesmo estava sentado lá esperando O console da vez era o Nintendo 64 Que ganha um clássico Conker's Bad 4T Mas ainda tivemos lançamentos como Sonic Shuffle Onimusha Unreal Tournament E se você fica o dia todo deitado, você é uma pessoa Sim, esses foram os lançamentos de março Mas essa época também foi muito importante para os amantes de Black Ops Pois, nesse ano, a Activision compra a Treyarch Que iria futuramente lançar o modo mais divertido de todos os tempos Sim, o modo zombie Bom, mas não é só de notícias boas que viveram os gamers em março de 2001 Pois, a SEGA nesse mês descontinua o Dreamcast E, infelizmente, o elenco de sonhos da SEGA perde seu maior sonho Que era de emplacar mais um console E, infelizmente, a SEGA fecha suas portas para o hardware E começa a se focar totalmente em software E, infelizmente, a SEGA de batalة e ter too E então em maio, a SEGA já estaria lançando um dos jogos mais populares do Dreamcast na concorrência Lançando o mesmo para o Playstation 2 Logo em seguida também para o Gamecube e o Xbox clássico E eu estou falando dele, o Crazy Taxi Bom, a SEGA continua lançando os jogos ainda para o Dreamcast Como por exemplo o Crazy Taxi 2 Que foi lançado em exclusivo para o Dreamcast nesse mesmo mês O Dreamcast foi descontinuado, porém ainda tinha muitos lançamentos a serem vistos A Nintendo não fica fora dessa briga e no início do mês lança o Mario Party 3 E o Playstation 2 ganha Red Faction O Playstation 2 até então ficou bem parado Porém na E3 de 2001 o mesmo anuncia o Devil May Cry em exclusivo para o Playstation 2 E no seu famosíssimo Gran Turismo 3 A E3 também trouxe novidade sobre os estreantes no mercado Como o Gamecube e o Xbox clássico Que trazia jogos em exclusivos para suas plataformas Como o Luigi's Mansion, Pikmin e o Eternal Darkness para o Gamecube E o Project Eagle que viraria posteriormente um Fable para o Xbox E também o aguardadíssimo Halo O Sonic comemora 10 anos de sua existência E o Outro Se for o Gamecube E as o Mar do Ico Se inscreva no canal. No final desse mês, a Midway fecha sua divisão de arcades. A Sony incorpora a AOL, que incluía o acesso à internet, browsers, e-mails e mensagens instantâneas. O Max Payne é lançado. Em agosto teve a competição do Dreamcast com o Crazy Taxi 2, e a SEGA anuncia que mais de 400 mil pessoas já haviam feito o login no Phantasy Star Online do Dreamcast, via SEGA NET. Em setembro os lançamentos começam a aquecer, devido a ser uma ótima época para o lançamento de jogos. Ainda muito forte, o Playstation 1 ganha mais títulos. O Dreamcast também lança um update do seu game de sucesso, o Phantasy Star Online, agora com a versão Phantasy Star Online 2. Mas os holofotes desse mês ficaram o mesmo para os jogos Silent Hill 2 e Ico, que conseguiram se destacar como um dos melhores jogos do ano, e são lembrados até hoje como um dos melhores jogos de todos os tempos. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. O Silent Hill 2 traz a história de James que visita a cidade em busca de sua esposa. E eu conto toda essa história no meu vídeo de história e curiosidades que estará aí na descrição do vídeo, vamos lá conferir. E claro, não podemos esquecer do lançamento do novo console da Nintendo, o GameCube, que trazia sua mídia super inovadora para a época, que, com um tamanho reduzido, iria caber muito em um disco, parateando assim os custos de fabricação dos jogos. O console em seu lançamento foi tido como sucesso, mas no final das vendas foi engolido pelo avassalador Playstation 2 e a estreante Xbox. De títulos em seu lançamento, o GameCube teve o Luigi's Mansion, Animal Crossing, Wave Racing e o Super Smash Bros. no lançamento dos Estados Unidos. Outubro chegou com uma voadora de dois pés na porta, lançando 27 jogos, entre eles os mais memoráveis são... Outubro chegou com uma voadora de dois pés na porta. Pela crítica, o melhor jogo do ano foi um jogo lançado nesse mês, estou falando dele, o GTA 3. O game traz em sua essência uma jogabilidade livre em 3D, ao qual pode-se fazer absolutamente tudo no jogo, popularizando para sempre o estilo de jogos de mundo aberto, sendo um dos jogos mais requisitados do Playstation 2. Após ter sido comprado pela Activision, Crash Bandicoot até então não teve nenhum jogo de peso lançado na nova geração. E então, o 29 de outubro é lançado para a nova geração esse game, que para muitos é considerado o declínio da franquia Crash. A Microsoft promete entregar não só um videogame, mas sim uma máquina de entretenimento. E no mesmo mês, é nos entregue Halo Combat Evolved, um dos jogos mais esperados daquele ano. E no mesmo mês, o que foi? E em dezembro de 2001, o incrível PlayStation 1 ainda continua relevante e ganha o seu último jogo da série Mega Man X. Bom, mas e aí? Vocês se lembram o que vocês estavam fazendo nesse ano? Eu tava com o meu Mega Drive jogando Sonic 2 e o Jail Master depois de sair da minha escola, tipo, na primeira série. Esse realmente foi um ano muito bom para os jogos em geral. E muito importante também pra mim. Mas ele foi importante pra você? Me diga aí nos comentários o que você estava fazendo em 2001 no mundo dos jogos. E qual o seu jogo favorito desse ano? Eu fico por aqui. Muito obrigado mesmo por sempre me apoiarem. Se eu mereci o seu like e sua inscrição, seja bem-vindo ao clube. Ou melhor, seja bem-vindo ao mundo desenterrando jogos.